Olá! O que é inferno astral? Existe inferno astral? Existe inferno astral. Você que é mulher aqui do Universo, porque o homem não sente, sabe aquela tensão premenstrual? Você vai sentir um mês, um mês antes do aniversário. É punk, é história. Mas vamos lá! Dentro da astrologia, nossa data de aniversário carrega energias que antecedem um mês antes. Portanto, gerando essa vibração na nossa vida. Nesse período, presta atenção, damos o nome de inferno astral porque o sol caminha por nossa casa 12. Casa 12 é lá longe, começa a dar um vai. Na 12, que rege o nosso inconsciente e o nosso carma. E está lá no final. Por essa razão, a gente se torna indefinido e confuso. Ele está muito distante. Defina o carma e o nosso inconsciente. Você fica assim. O que eu faço? O que eu não faço? Nossa, você fica choroso. Cada signo acaba gerando características específicas nesses 30 dias. Então, a gente vai dar para vocês quais são essas características. Vamos lá! Aquário, entre os dias 22 e 12 e 21. Melancolia, estagnação, desparalisação. O signo mais do contra do zodíaco é o aquário. Você fala A e fala B, você fala C e fala D. Vai estar do contra, mas total. Tá. Então, por favor, supere esse período com passeios, vá para a tecnologia, que é o seu signo precisa disso, e novidades.